E no 381 do HCC Bendita é sempre a hora da prece 381 do HCC Bendita é sempre a hora da prece do louvor Por nela se devolta meu ser a Ti, Senhor Nem sempre estou na calma, mas sinto a Tua paz O Teu poder aos poucos as forças me refaz Precioso estar contigo, ó Santo Pai de amor É como a liderada de um dia de esplêndo Amém